Alguém me empresta as caras que dizem, fingindo que a gente não vive Sentadas, são tão engraçadas, todas se lançadas Pode seguir a estrela, o meu emprego de estar Fantasiando o teu segredo, o meu domínio é chegada O meu futuro é duvidoso, eu vejo o cara, eu vejo o dor O país jubiloso, e a qual está tocando o sol é todo Quem tem o seu irmão do céu, é de...